As eleições municipais continuam em 57 cidades brasileiras. Nestes municípios, haverá segundo turno. Vamos relembrar algumas dicas de orientações para o dia da votação? A Constituição determina duas condições para que haja o segundo turno das eleições no Brasil. A primeira é que a cidade tenha mais de 200 mil eleitores. É o caso de apenas 95 municípios brasileiros, dos mais de 5.500. A segunda condição é que no primeiro turno, nenhum dos candidatos tenha alcançado mais de 50% dos votos válidos. Foi o que aconteceu em 57 cidades, 18 delas capitais. Sete estão na região nordeste, cinco na região norte, três no sudeste, duas no centro-oeste e uma na região sul. Se você vota em uma dessas 57 cidades que terão mais uma etapa da disputa eleitoral no dia 29 de novembro, é bom relembrar algumas regras de orientações para o dia da votação. As sessões eleitorais funcionarão de 7 da manhã às 5 da tarde. Pessoas com 60 anos ou mais terão prioridade entre 7 e 10 da manhã. Quem não votar deverá justificar a ausência. A recomendação é que seja feita pelo e-título, que é o título de eleitor digital que pode ser baixado no celular ou em qualquer local de votação. Não deixe para o último dia, baixe agora. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, mais de 500 mil eleitores conseguiram fazer a justificativa pelo aplicativo no dia da eleição. Quem não conseguiu devido à sobrecarga no sistema ainda dá tempo. O prazo é de 60 dias contados a partir do primeiro turno. Se você não votou e também não justificou, está liberado para votar no dia 29. E é bom relembrar algumas orientações para evitar a disseminação do coronavírus. Como no primeiro turno, a Justiça Eleitoral vai fornecer máscaras aos mesários, além de disponibilizar álcool em gel dentro das sessões. E lembre-se, use máscara. Se apresenta febre, evite sair de casa. Se não puder votar, a justificativa deverá ser feita de preferência pelo aplicativo e-título. Nas filas e dentro das sessões eleitorais, mantenha a distância de no mínimo um metro das outras pessoas. Higienize as mãos com álcool em gel antes de assinar o caderno de votação e após usar a urna eletrônica. E leve sua própria caneta. Fique atento a todas as recomendações e boa votação. Está explicado? Até a próxima!